Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso Tetris do Mega Drive, vou testar aqui pra gente ver como a gente deixou, tá vendo nosso painelzinho, as pecinhas ali, a gente fez a peça extra, né, next, movimentando, a gente puxa ele pra baixo, as peças trocando aleatoriamente, elas agora estão se encaixando, estão sendo registradas aí no nosso mapa, na nossa tela, joia, joia. Vamos continuar, bom, eu vou trocar inicialmente todo o visual dele, né, eu fiz umas montagens aqui, peguei essa imagem, tô contente que eu aprendi a mexer com as cores aqui do Imagenesis, agora nossos desenhos vão ficar um pouco mais bonitos, ok, configurei tudo aqui, tá aqui a nossa imagem, ela não aparece toda porque tem mais tiles, né, deixa eu adicionar aqui os tiles, são 560, Belezinha, agora tá aparecendo tudo, ficou bacana, né, joia, joia, agora é só descer a peça next ali, né, vamos posicionar ela naquele lugar, aqui é fácil, só vim aqui nas posições x e y dela, é 155 por 162, já tinha medido antes, vamos testar, tá, belezinha, tá lá a nossa próxima peça, né, que vai vir, tá ficando bacana aí, ok, beleza, então vamos continuar, falta muita coisa ainda, bom, eu vou tirar essa variável forma aqui, que a gente não tá usando mais, ela agora é local, né, deixa eu testar pra ver se não dá nenhum erro, belezinha, joia, joia, vou criar mais algumas aqui, que vão ser pras linhas, vai ver quantas linhas a gente fez, né, E os pontos, bacana, aqui embaixo, a função dos controles, a gente vai chamar a função de girar as peças, né, a mais complicadinha aí do teto, vamos criar ela ainda, né, uma label, eu sempre falo função, mas é label, Então, se caso o move for zero, e a gente estiver pressionando o botãozinho do Mega Drive lá, né, nem se lembra qual botão que é, e a nossa forma não for zero, e também a nossa pecinha, a posição y dela, for maior que zero, ou seja, ela já desceu, então a gente vai poder girar a peça, E aí, a gente vai chamar a função aqui, vamos chamar a label aqui, virar block, ok, go sub, finaliza aqui com end if, agora a gente tem que criar a nossa label, né, virar block, nossa, já misturei inglês com português de novo, beleza, din, ó, outra coisa, eu posso criar uma matriz dentro de uma função, desde que eu declare ela como din, né, uma variável dinâmica, aqui eu vou criar um auxiliar, vai ser a x, y, auxiliar para o nosso x, y, a gente vai fazer um backup da posição da nossa peça, vamos tentar virar ela, se der, tudo bem, se não der, a gente recupera esse backup, então, para isso que eu estou criando essa matriz, de 4 por 2, que é o tamanho das nossas peças, né, 4 peças, cada uma tem seu x e y, então é 4 por 2, vamos criar aqui um laço for, vai contar até 3, né, são 4 peças sempre, então a gente vai fazer primeiro o backup, vamos pegar todas as posições das nossas peças, né, que é o x e y, e vamos passar para a nossa auxiliar, né, o 0 é o x, 1 é o y, beleza, agora o backup está feito, a gente vai criar mais duas variáveis para guardar o centro das nossas peças, então vai ser o cx, vai ser o centro da posição x, vai ser igual à posição x da nossa segunda peça, né, número 1 ali quer dizer segundo, a gente vai fazer a mesma coisa para o y, vai guardar a primeira posição aí, que vai ser o centro, belezinha, aqui embaixo eu vou criar o laço for que vai virar todas as peças, ok, então aqui tem uma fórmula, eu expliquei ela no tutorialzinho do tetris, ela é meio complicadinha, depois o pessoal dá uma olhada, então aqui eu vou criar mais duas variáveis, vou colocar 2x aqui para ficar diferente, ele vai pegar a posição y menos o cy, e uma com 2y, né, ela vai pegar a posição x menos o cx, belezinha, embaixo a gente vai devolver, né, a gente está fazendo uma troca, o x vai estar recebendo o nosso cx menos o xx, né, o centro mais a diferença, embaixo a gente vai fazer o mesmo, para a posição y, o cy mais, agora é mais, o centro mais a diferença, a posição y, e a gente fecha aqui o laço for, bacana, ele vai simplesmente trocar, né, vai pegar a posição horizontal e trocar pela vertical, aqui embaixo, a gente ainda vai verificar se pode mover, né, às vezes você está girando a peça e ela está batendo lá no canto, ou está batendo em outra peça, então ela não pode girar, se isso acontecer, a gente vai devolver o backup, a missão foi cancelada, né, você não pode girar, então, vou criar um laço for para devolver tudo, vou pegar o auxiliar x e devolver para a posição x da nossa peça, pegar o auxiliar y e devolver para a posição y da nossa peça, caso não, a peça simplesmente vai girar, né, finaliza aqui com next, finaliza o endif, finaliza com return, a nossa função, recapitulando, eu faço um backup, pego o centro das peças, faço a troca dessas peças, né, fazendo um cálculo aí com o centro, e aqui se não der para girar, eu devolvo o backup, agora se der, simplesmente saiu da função, ela já está girada, ok, ah, aqui não é i, né, aqui é o número 1, ok, já ia dar errado aqui, e aqui ao invés do igual é um menos, né, eu cliquei aí no saio, vamos testar para ver, belezinha, tá girando aí as nossas peças, beleza, vou testar aqui no cantinho, não pode girar, é isso aí, batei em alguma peça, ela não gira, ela não gira, e aqui deu um trabalho para fazer esse efeito, né, da gente poder mexer no último toque, mas deu certo, ok, é isso aí, nossas peças girando, é a parte mais difícil aí, bom, agora a gente precisa destruir as linhas, né, vamos ter que estar mexendo na imagem, porque aqui é uma foto, não são mais peças, mas mesmo assim a gente vai ter que apagar isso, ok, e mandar as peças lá para baixo, bom, vamos criar uma função para isso, vou chamar de apagar linha, é a mesma função do nosso joguinho Tetris, para o Allegro, né, só estou fazendo algumas alterações para servir no Mega Drive, eu criei o confere, vai ser do tamanho do número de linhas, né, do nosso jogo, vou criar o nosso for, ele vai contar até o número em que o confere está, só que dessa vez ele vai estar contando ao contrário, de trás para frente, por isso que eu coloquei aqui o step menos um, então ele vai contar ao contrário, eu vou criar uma variável cont, começando com zero, e vou fazer o outro last for, se caso ele está contando, e se todas as peças forem maior que zero, eu vou estar aumentando o nosso contador, quando ele contar o número da linha, dê uma linha completa, todas as peças estão lá, aí ele vai apagar esta linha, ok, finalizou aqui, eu vou estar aumentando, ele vai verificar se o cont é menor que 10, se isso aconteceu, a gente tira um do nosso confere, caso não, você completou uma linha, belezinha, finaliza aqui com o return, finaliza aqui também o next, e a gente precisa chamar a função, nós vamos vir aqui no draw piece, logo em cima aqui da chamada, para desenhar o fundo, a gente vai chamar o apagar linha, quando o bloco chegar lá embaixo, ele vai fazer a verificação, vamos testar para ver, belezinha, temos que completar uma linha aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, eu vou ter digitado alguma coisa errada, vamos voltar lá para ver, ah sim, eu inverti aqui, é JI, lá embaixo está certo, ok, eu inverti, vamos testar de novo, joia, joia, está apagando a linha, belezinha, é isso aí, a parte mais complicada aí, está funcionando, como é que eu vou, completar uma linha agora, vai assim mesmo, isso também não dá, aí, joia, joia, está funcionando, legalzinho aí, bom, é isso aí, na próxima vez, a gente vai tentar fazer, sons, vamos colocar os pontos, número de linhas contando, ok, vamos continuar o jogo aí, bom, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou, dá um like, eu vou testar, ver se tem algum bug aqui, na verdade, eu vou jogar, já dá para jogar, quem gostou, dá um like aí, até a próxima galera, inscreva-se no canal, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri